Em qualquer show, antes da música começar, são esses artistas que montam o cenário ideal para curtirmos um bom espetáculo. No caso de uma orquestra, então, tudo é em grande escala. Muitas pessoas, equipamentos e, claro, muito trabalho. São quantos instrumentos hoje aqui, quantas pessoas? Eu tô com 38 músicos. Chegamos antes da passagem de som. Para acompanharmos desde o início, uma apresentação da Orquestra Sinfônica Arte Viva em Campinas. Esse projeto é conduzido há 20 anos pelo maestro Amilson Godoy. Desde o início, a proposta da orquestra é levar músicas conhecidas do grande público de uma forma diferente. O que eu busquei foi trazer para a música popular, a nossa música, a música das pessoas, essa riqueza sinfônica que acontece normalmente dentro da chamada música erudita. Nos concertos sinfônicos, com as obras já consagradas, Bá, Beethoven, Brahms, enfim. Mas eu senti um pouco a música popular jogada a um segundo plano. As pessoas estão sempre tocando com um pequeno grupo, com um violão, enfim, com quatro ou cinco músicos. Eu busquei, através desse projeto, dessa proposta, de trazer para a música popular essa riqueza sinfônica. O clássico e o popular convivem em perfeita harmonia. Torna-se uma diversão. Aquele rigor, aquela, enfim, austeridade musical acontece no tratamento à música, mas não na convivência. Então é um espetáculo muito gostoso, divertido, e a gente fica sempre curtindo muito. E o público gosta muito também. A Arte Viva também costuma fazer parcerias com grandes artistas. Gilberto Gil, Daniela Mercury, Milton Nascimento, Maria Rita, todos os grandes cantores. E quem são os convidados de hoje? Mariana Aydar, linda, Arnaldo Antunes, grande, cancioneiro da música brasileira, enfim, são pessoas que estarão como convidados da orquestra hoje. Para a cantora Mariana Aydar, este é um ambiente, digamos, clássico. Fico muito feliz porque eu fui, comecei na música tocando violoncelo, quando era bem pequenininha, com 11 anos. Então participei de várias orquestras, tal. E estar perto desse universo é muito aconchegante, assim, né? Já faz parte da minha vida. Até para um músico experiente como Arnaldo Antunes, ser o convidado de uma orquestra é algo que dá um friozinho na barriga. É muito gostoso, assim, é muito emocionante, arrepiante, assim, de ouvir a orquestra junto com você. Mas é uma responsabilidade também. A gente fica meio com um pouquinho de temor, assim, da responsabilidade. Mas é bacana. Rapidinho, ele sente que ali é a casa dele e toma conta do palco. E na passagem de som, o público já curte como se fosse a própria apresentação. Cada um vai curtindo do seu jeito. Nem esse gato aí quis perder. Já viu alguém tão empolgado para assistir um concerto? Igual na vida, a beleza de uma orquestra também está nas diferenças. Cada instrumento aqui traz um elemento que agrega para melhorar o todo. Aqui está o piano. Do meu lado fica a guitarra, o contrabaixo, a percussão popular e a bateria, que são instrumentos, normalmente, de conjuntos populares. Como a ideia da orquestra é unir o popular ao erudito, sentiu-se necessidade de ter essa base para poder acompanhar os artistas que venham sentir em casa. Aqui eu faço a parte de música da percussão erudita, sinfônica. Aqui a gente, na verdade, tem só dois instrumentos, que são um par de tímpanos e o glockenspill, que é um teclado. Tem as notas, né, afinado e tal. O tímpano também é afinado. Você vai, com o pedal, você vai mudando a afinação, né? Porque o pedal, ele estica a pele e afrouxa a pele. Quando a gente ouvir na orquestra um som mais forte ali, pode ser você, então? É, a maioria das partes fortes é a percussão que está fazendo aqui. Ela é pequena, mas é a presença marcante em qualquer orquestra. Olha a batuta aqui do maestro. É, levinha mesmo. E você, arriscaria ter cinco minutos com a batuta? Se fosse um maestro? Ah, aí só me bota uma orquestra na frente e a gente vê. É um comando e aquilo vira uma dança. Cada maestro tem um estilo até de gesticulação. É uma linguagem, né? É muito bonito de ver. Eu não sei como eu faria, como eu faria uma regência, nem... Você já quase estava regendo, falando, já entrou no clima. Claro. Eu fazia uma brincadeira na época do show dos titãs, quando fazia música na televisão, tinha uma hora que parava e ficava regendo. Procurar trazer para as tuas mãos o que o seu sentimento está imaginando e pedindo naquele momento. Ou seja, através de gestos, de pressão, de olhar, enfim, você traz a orquestra com você, mais forte, um pouquinho mais... Mais triste, baixinho. Então, todo esse movimento tem um sentido que os músicos entendem. E, além disso, vamos dizer assim, o maestro, ele foi o precursor do que seriam os técnicos de som, né? Porque é ele que, como ele está ouvindo todo o arranjo, toda a orquestra na frente dele, ele vai fazendo em tempo real ali uma espécie de equalização, né? Olha, você está muito alto, toca mais baixo. Além de dar essa noção do andamento e tempo para a gente, né? Como que seria você reger numa orquestra? Topa esse desafio? Olha, olha, não tenho habilidade nenhuma, assim... É muito difícil ser uma regente? Com certeza, né? Primeiro que eu acho que, assim, é um estudo demais que você tem que ter, né? Na verdade, o maestro tem que conhecer todos os instrumentos. Principalmente o maestro arranjador, no meu caso e de outros colegas, que você escreve para o instrumento. Às vezes nem tocar. Eu toco, na verdade, e o meu instrumento é o piano. Então, o piano é o meu instrumento. Esse eu toco. Os outros eu conheço, né? Então, baseado nisso, essa informação, a gente cria este som orquestral. Depois, a beleza está nessa harmonia toda que vem nessa polifonia do que ali acontece, né? É bastante coisa para estudar aí, né, maestro? Mas vamos colocar na ordem aqui. Bom trabalho. Depois de tudo acertado, chega a hora de começar, de fato, a apresentação. E olha só quem chamou o maestro. Eu queria convidar agora o maestro Amilson Fondoy para dar início ao escritório. Já anoiteceu, o público chegou, a orquestra está tocando. Mas olha só, não é música clássica, não. É Legião Urbana. Bastante diferente. A gente veio para ouvir um clássico, acabou ouvindo um Legião, né? Bacana, bem bacana. O público é surpreendido a cada música. Estou achando excelente, está muito bom, um som maravilhoso, que é difícil de ouvir por aí. Dá vontade até de ir lá no palco, também ficar tocando, regendo? Dá. O canudo é a batuta aqui do nosso maestro. Vamos lá, maestro. Vamos lá. Como que o maestro faz? Aê. Olha, futuro maestro aqui, já curtindo. Para a noite ficar ainda mais inspirada, entram em cena a Mariana e o Arnaldo. Com certeza são muitas as coisas que sentimos e levamos depois de uma apresentação como essa. Sempre o público vibra, canta junto. A gente já teve, tanto no Norte, Nordeste e Sul, sempre é assim. Sempre o público é muito receptivo. Já tinha visto artistas populares com orquestra alguma vez? Não, não é a primeira vez. Primeira vez, está maravilhoso. Lindo, nunca vi assim de perto. Uma oportunidade incrível que a gente tem de conhecer um pouquinho, melhorar a cultura. E já trazendo as pequenininhas para acompanharem, né? É isso que a gente quer, trazer para o povo um pouco de alegria, um pouco dessa felicidade. Aplausos. 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 Obrigado.